Se acompanhou aqui no nosso programa no Balanço Geral a história de um ciclista que foi roubado por criminosos aqui em Curitiba na semana passada. A vítima hoje falou à nossa equipe de reportagem e trouxe todos os detalhes do crime que a gente vai conferir agora. Coloca no ar. Essas imagens mostram a frieza dos assaltantes. Um aposentado quase morreu por conta de uma bicicleta. Ele foi agredido durante um roubo na linha verde. Além de perder a bicicleta, o aposentado foi parar na UTI. A vítima lembra que voltava para casa quando foi cercada por dois assaltantes. No pé do viaduto em cima, duas pessoas suspeitas de bicicleta, paradas assim, já vi. Opa, me deu um negócio, fomos me assaltar. Entrei por baixo do viaduto para a linha do Expresso, coisa que eu nunca fiz, passei por ali. E bem no sinaleiro estava fechado o sinal, os caras passando, deu opção para mim, eu passei, cumprimentei o pessoal de letra aí. E quando eu ia andando, forçando, pedalando para pegar o embalo, apareceu com os dois caras, jogaram a bicicleta no meio da minha e me chamaram de vagabundo. Para, para aí. E onde que eu caí, não vi mais nada. Depois de alguns dias, o aposentado deixou o hospital. E por muito pouco, ele não foi vítima de um latrocínio. Quando eu me acordei lá no hospital, 10 da noite, daí eu perguntei para a enfermeira o que aconteceu. Ela falou, você foi acidentou. Daí eu comecei a voltar atrás, aí o vínculo tinha realmente atropelado. Daí eu perguntei o que aconteceu. Eu falei, você teve traumatismo craniano e você quebrou a cravícula. Daí foi que eu comecei a sentir dor e eu comecei a ver a situação que eu estava. Na semana passada, a polícia instaurou um inquérito para identificar os bandidos. Imagens dos supostos assaltantes foram divulgadas pela delegacia de furtos e roubos que investiga o caso. E a polícia segue tentando identificar os ladrões. Agora, pugnamos a população que, tendo informações sobre esses dois autores, entre em contato com a delegacia de furtos e roubos para que os investigadores consigam descobrir a autoria desse fato. Depois do assalto, a sensação é de insegurança e impunidade para os criminosos que agem assim em plena luz do dia. Aí a gente tem que entregar na mão da autoridade, eles que são responsáveis, por isso que a gente não vai fazer com as próprias mãos, mas que dá vontade de você dar um peteleco neles para sentir a dor que eu estou sentindo. Mas a gente, eles que tem que, a parte da polícia, a justiça, tem que ver se, para que todo mundo tenha liberdade. Então, a gente tem que ver se, para que todo mundo tenha liberdade. Muito obrigado. Obrigado. O que é isso?